Olá pessoas, sejam muito bem-vindos à aula prática de produção e hoje nós vamos construir uma bateria e ela vai ser baseada num tema muito usado na música clássica que é temas e variações. Como que vai aplicar isso no caso a bateria? Todo estilo musical ele tem um cerne, então por exemplo o estilo que eu vou construir aqui vai ser um estilo que eu tenho mais afinidade, que eu trabalho mais que a música eletrônica mas qualquer estilo que você siga, determinado seja pop, que seja rock ou seja reggae ele sempre vai ter um cerne, então a batida básica, por exemplo no caso da música eletrônica vai ser o puntstats, puntstats isso é o que leva, eu até separei alguns exemplos aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo do pop isso aqui é normalmente quase toda música pop, ela vai ter esta carinha aqui, deixa eu colocar em loop e eu separei aqui, então basicamente isso aqui é o cerne da música pop, de um dos pops isso aqui por exemplo eu peguei como o cerne do heavy metal isso aqui é a bateria usada numa música de heavy metal? não, eu digo cerne, ou seja, a base na qual toda a bateria é construída então você tendo essa noção, é a partir daqui que você vai construir sua bateria toda, certo? para facilitar a vida, o que eu fiz? eu construí aqui uma seleção de timbres então eu fui lá, por exemplo, aqui no Ableton, eu tenho meus próprios timbres esse kick aqui, por exemplo, foi eu que fiz mas nós temos aqui no Ableton samples e eu fui rolando aqui e vários desses timbres tinham próprio nativo aqui no programa e fui selecionando se você trabalha com outro programa, você pode simplesmente pegar e criar uma pastinha, que vai facilitar, você já escolhe os samples de bateria que você quer usar e depois você fica mais fácil para você aplicar, certo? então eu vou usar só canal de áudio aqui primeira coisa que a gente vai usar aqui, o kick, né? então, o kick dentro da música e lembra que eu falei qual que é o cerne da música eletrônica? o puntstats, né? então vamos fazer isso então aqui está o kick e vamos pegar aqui, esta caixa aqui então aqui então nós temos aqui e falta agora só o chimbalzinho curto o kick ele tem que ir no tempo? ele é o motor então aqui, normalmente ele vai marcar a música eletrônica então ele sempre vai estar no tempo o crap ou a caixa, snare, como você chama ele vai estar no segundo e quarto tempo isso acontece porque esses tempos, eles são fracos, né? são tempos fracos do compasso quaternário por isso eles precisam ter um, entre aspas, reforço, certo? então a gente coloca aqui e o chimbal aqui, ele vai nos contratempos ou seja, eu divido em oito e o chimbal, ele vai sempre aqui, ó bateu o kick, logo depois vem o chimbal bateu o kick caixa, chimbal assim que ele funciona então aqui sempre no... e basicamente, essa é a configuração do puntstats.punts e basicamente, essa é a configuração do puntstats